Aikido Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar, que o negócio era festar Com o telefone na mão eu passava horas Ficava pensando o que falar quando chegasse a hora Que você fosse ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu, que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aberturar e agora ficou só Aikido, Aikido Eu tô aqui festando e você na pior Aikido, Aikido Se hoje vive chorando, lembrando de nós Aikido 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 Pensando o que falar quando chegasse a hora Que você fosse ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu, que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aberturar E de nada vai adiantar Foi se aberturar e agora ficou só Aikido Aikido Se hoje vive chorando, lembrando de nós Aikido 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 Pisa 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 Que eu amo Quanto mais você me engana, mais eu gosto Quanto mais pego no seu jogo, mais aposto Tá me fazendo sofrer Pisa Pisa, pisa, pisa que eu amo Quanto mais você me engana, mais eu gosto Quanto mais perco no seu jogo, mais aposto Tá me fazendo sofrer, tá judiando Pisa, pisa, pisa que eu amo 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 Nosso amor é perfeito A gente sempre se amou Sempre tá tudo bem Todo mundo inveja Mas isso sempre foi um sonho meu Na realidade a gente se arrebenta A gente se arranha A gente quebra o palco A gente se estranha Não deixamos pra depois Na realidade você me odeia Eu também te odeio A gente sai no talco O tempo fecha feio Depois fazemos amor Na realidade a gente se arrebenta A gente se arranha A gente quebra o palco A gente se estranha Não deixamos pra depois Não deixamos pra depois Na realidade você me odeia Eu também te odeio A gente sai no talco O tempo fecha feio Depois fazemos amor O amor e o ódio Às vezes andam lado a lado O tempo fecha feio O tempo fecha feio A gente se arrebenta O tempo fecha feio A gente se arrebenta A gente se arrebenta A gente se arranha A gente quebra o palco A gente se estranha A gente quebra o palco A gente se estranha A gente quebra o palco 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 Não existe certo ou errado Não sou inocente nem culpado Pois se tratando do seu caso Sou guiado pelo meu coração Completamente dominado Às vezes fico transtornado Vivo esperando o seu chamado Pra poder correr em sua direção Mesmo sabendo que no outro dia Você nem vai mais lembrar de mim E eu vou sofrer Eu não me importo, eu não nego Eu te quero, assumo, sou mesmo assim Louco por você Mesmo sabendo que no outro dia Você nem vai mais lembrar de mim E eu vou sofrer Eu não me importo, eu não nego Eu te quero, assumo, sou mesmo assim Louco por você Não existe certo ou errado Não sou inocente nem culpado Pois se tratando do seu caso Sou guiado pelo meu coração Completamente dominado Completamente dominado Às vezes fico transtornado Vivo esperando o seu chamado Pra poder correr em sua direção Mesmo sabendo que no outro dia Você nem vai mais lembrar de mim Eu vou sofrer Eu não me importo, eu não nego Eu te quero, assumo, sou mesmo assim Louco por você Mesmo sabendo que no outro dia Você nem vai mais lembrar de mim Eu vou sofrer Eu não me importo, eu não nego Eu te quero, assumo, sou mesmo assim Louco por você Louco por você Sabe por quê? Cada minuto do seu lado Me faz sentir renovado Pra viver Mesmo sabendo que no outro dia Você nem vai mais lembrar de mim Eu vou sofrer Eu não me importo, eu não nego Eu te quero, assumo, sou mesmo assim Louco por você Mesmo sabendo que no outro dia Você nem vai mais lembrar de mim Eu vou sofrer Eu não me importo, eu não nego Eu te quero, assumo, sou mesmo assim Louco por você Pode ser que eu não seja aquele príncipe encantado que você sonhou Que eu não seja o dono daquele castelo em que você tanto se imaginou Que eu não tenha um anel de diamante pra pedir a sua mão Mas se quiser amor Estou pronto pra te dar Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Vou te dar todo o amor desse mundo Basta dizer que sim Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Posso até não ser um príncipe encantado Mais um homem apaixonado Pode ser que você passe a vida inteira esperando por alguém assim E não perceba que sim E não perceba que esse amor está tão perto aqui dentro de mim Que a felicidade é uma estrela brilhando em meu olhar Mas se quiser amor Estou pronto pra te dar Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Mas vou te dar todo o amor desse mundo Basta dizer que sim Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Posso até não ser um príncipe encantado Mais um homem apaixonado Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu sou quem você sempre quis Vou te dar todo o amor desse mundo Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Posso até não ser um príncipe encantado Mas sou um homem apaixonado Perdeu, perdeu, sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu Para de chorar e ocupe o lugar que você escolheu Perdeu, 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 perdeu Não tenha apelação Não tenha apelação, reclamação Seu caso foi julgado e o seu coração está condenado a viver sem Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, 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 perdeu Perdeu, 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 perdeu Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu Para de chorar e ocupe o lugar que você escolheu Fernando e Sorocaba, canta com a gente, vai! Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu Para de chorar e ocupe o lugar que você escolheu Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu Para de chorar e ocupe o lugar que você escolheu Perdeu, perdeu Para de chorar e ocupe o lugar que você escolheu Perdeu, perdeu Perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Ora, perdiu Qual é a vida O que você escolheu Perdeu, perdeu Perdeu Perdiu, perdeu Perdiu e... Perdiu Perdiu, primeiro Não era boa Bem que me avisaram pra eu não te amar Sua lábia, conversinha à toa Me deixei levar pelo seu olhar O amor morreu, o ciúme nasceu E a gente começou a se estranhar Meu bem virou meu mal, um ser irracional Não pode me ver em nenhum lugar Que me dá barra, barra, barra Sai quebrando tudo por amor Não adianta me querer me assustar Com essa cara de terror Ah tá, ah tá Barra, barra, barra Tá pensando que manda em mim Eu já falei, já avisei Eu vou mudar logo, vai ficar sozinho sim Sua fama já não era boa Bem que me avisaram pra eu não te amar Sua lábia, conversinha à toa Me deixei levar pelo seu olhar O amor morreu, o ciúme nasceu E a gente começou a se estranhar Meu bem virou meu mal, um ser irracional Não pode me ver em nenhum lugar Que me dá barra, barra, barra Sai quebrando tudo por amor Não adianta me querer me assustar Com essa cara de terror Ah tá, ah tá Barra, barra, barra Tá pensando que manda em mim Eu já falei, já avisei Eu vou mudar logo, vai ficar sozinho sim Sozinho, hein? Vem, vem Barra, barra Que me dá barra, barra Não adianta Com essa cara de terror Ah tá, ah tá Barra, barra, barra Tá pensando que manda em mim Eu já falei, já avisei Eu vou mudar logo, vai ficar sozinho sim Vem, vem, vem Vem, vem Barra, barra, barra Sai quebrando tudo por amor Não adianta me querer me assustar Com essa cara de terror Ah tá, ah tá Barra, barra, barra Tá pensando que manda em mim Eu já falei, já avisei Eu vou mudar logo, vai ficar sozinho sim Ei, 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 ei Ih, ferrou Não falei? Eu já falei, já avisei Não vem com suas ameaças Pra mim quem fala não faz Sinceramente eu acho que errei em dar amor demais Você resolve tudo do seu jeito Sem se importar com o que eu sinto Seu amor tá com defeito e eu estou Sentindo Vê se não força tanto a barra Já estou no meu limite Pra mim agora é tudo ou nada Eu já não suporto mais as suas crises Faço o que quiser Mas pra não me perder É melhor parar de ser tão egoísta Eu já perdi a fé Eu cansei de você Fazendo o que bem quer e entender da minha vida Faço o que quiser Mas pra não me perder É melhor parar de ser tão egoísta Eu já perdi a fé Eu cansei de você Eu cansei de você Fazendo o que bem quer e entender da minha vida Vê se não força tanto a barra Vê se não força tanto a barra É melhor parar de ser tão egoísta É melhor parar de ser tão egoísta Eu já perdi a fé Eu cansei de você Fazendo o que bem quer e entender da minha vida Faço o que quiser Mas pra não me perder É melhor parar de ser tão egoísta Eu já perdi a fé Eu cansei de você Fazendo o que bem quer e entender da minha vida Quero ouvir vocês Vamos lá Faço o que quiser Chega, Ju É melhor parar de ser tão egoísta Eu já perdi a fé Eu cansei de você Fazendo o que bem quer e entender da minha vida Faço o que quiser Mas pra não me perder É melhor parar de ser tão egoísta Eu já perdi a fé Eu cansei de você Fazendo o que bem quer e entender da minha vida Ele me deu o troco Mandou me ferrar Fizem na bola e agora eu não paro de chorar Me deu o troco Mandou me esquecer Tá na balada apaixonado e eu não paro de sofrer Agora ele tá me dando uma lição E se achando o gostosão Eu sei que esse safado já tá namorando E a minha vida tá afundando Também puderá depois de todo o mal que eu causei Já que se faz Já que se paga Chegou minha vez Ele me deu o troco Mandou me ferrar Fizem na bola e agora eu não paro de chorar Me deu o troco Mandou eu esquecer Tá na balada apaixonado e eu não paro de sofrer Me deu o troco Mandou eu me ferrar Fizem na bola e agora eu não paro de chorar Me deu o troco Mandou eu esquecer Tá na balada apaixonado e eu não paro de sofrer Agora ele tá me dando uma lição E se achando um gostosão Eu sei que esse safado já tá namorando E a minha vida tá afundando Também pudera depois de todo o mal que eu causei Se aqui se faz, aqui se paga Chegou minha vez Ele me deu o troco, mandou me ferrar Pisei na bola e agora eu não paro de chorar Me deu o troco, mandou me esquecer Tá na balada apaixonado e eu não paro de sofrer Me deu o troco, mandou me ferrar Pisei na bola e agora eu não paro de chorar Me deu o troco, mandou me esquecer Tá na balada apaixonado e eu não paro de sofrer Ele me deu o troco, mandou me ferrar Pisei na bola e agora eu não paro de chorar Me deu o troco, mandou me esquecer Tá na balada apaixonado e eu não paro de sofrer Me deu o troco, mandou me ferrar Pisei na bola e agora eu não paro de chorar Me deu o troco, mandou me esquecer Tá na balada apaixonado e eu não paro de sofrer Agora aguenta coração, vê se aprende Quem diria que um dia eu fosse te reencontrar Me pedindo socorro, que ironia, que surpresa Tô na boa e você na tristeza Cadê o dono da razão? Cadê, cadê o seu orgulho? Cadê quem não dava o braço a torcer por nada? Sempre dizia que não via em mim futuro Tá aí jogado na calçada Se quer amor você vai ter que procurar Na igreja certeza Que a minha boca você não mais beija Procura autoajuda Vai lá no psiquiatra Se trata Fica tranquilo Dor de amor não mata Quem diria que um dia eu fosse te reencontrar Me pedindo socorro, que ironia, que surpresa Tô na boa e você na tristeza Cadê o dono da razão? Cadê, cadê o seu orgulho? Cadê quem não dava o braço a torcer por nada? Sempre dizia que não via em mim futuro Tá aí jogado na calçada Se quer amor você vai ter que procurar Na igreja certeza Que a minha boca você não mais beija Procura autoajuda Vai lá no psiquiatra Se trata Fica tranquilo Dor de amor não mata Se quer amor você vai ter que procurar Na igreja certeza Que a minha boca você não mais beija Procura autoajuda Vai lá no psiquiatra Se trata Fica tranquilo Dor de amor não mata Ah, relaxa Ninguém morre de amor Fica tranquilo Dor de amor não mata Tem você pensar que é pra virar Pra que tirar satisfação Dá licença Porque não interessa Qual a sua opinião Tô pouco humilho e chanto Se tô te judiando Tá sem paz Se chora pelos cantos Viver se lamentando Pra mim tanto faz Não, nao, 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 Não, 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 não te tenho mais no coração Não, 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 eu não gosto mais de você Já passou da hora de entender Quem você pensa que é pra vir aqui tirar satisfação? Dá licença porque não interessa mais a sua opinião Tô pouco me lixando, se tô te judiando, tá sem paz Se chora pelos cantos, vivi se lamentando Pra mim tanto faz Não, 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 DNA ótimo te disse Não, 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 não te tenho mais no coração Não, 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 eu não gosto mais de você Já passou da hora de entender Não, 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 DNA ótimo te disse Não, 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 não te tenho mais no coração Não, 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 eu não gosto mais de você Já passou da hora de entender Não, não Não, 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 não No peito um coração gritando, te amo Eu ando tão perdido e quer saber a verdade Sem você não tem jeito, eu sou apenas metade Não sei mais o que faço É difícil continuar vivendo sem os seus abraços Não tô indo em casa porque a casa tem o cheiro dela Se eu saio pra rua, tudo me lembra ela Estou desesperado porque eu não sei mais viver sem ela Mas nem a amizade eu sou Depois que a gente se separou Chamada com meu número, ela não atende Parece que esqueceu do amor que houve entre a gente Mas se ela ouve meu coração Vai ver o quanto eu sofro sem o seu amor Eu dou a minha vida sem ela voltar E arrancar essa dor Não tem conto de fada Quando o amor quer acabar Só resta um vacio, sem medida e sem tamanho E no peito um coração gritando, te amo Eu ando tão perdido e quer saber a verdade Sem você não tem jeito, eu sou apenas metade Não sei mais o que faço Tá difícil continuar vivendo sem os seus abraços Não tô indo em casa porque a casa tem o cheiro dela Se eu saio pra rua, tudo me lembra ela Estou desesperado porque eu não sei mais viver sem ela Mas nem a amizade restou Depois que a gente se separou Chamada com meu número, ela não atende Parece que esqueceu do amor que houve entre a gente Mas se ela ouve meu coração Vai ver o quanto eu sofro sem o seu amor Que eu dou a minha vida se ela voltar E arrancar essa dor Que eu dou a minha vida se ela voltar E arrancar essa dor Oh, oh, oh Oh, oh Você me liga só de madrugada Na cala dada noite no fim da balada Manda mensagem pra me enlouquecer Diz que tá com saudade e precisa me ver Não sei por que eu entro no seu jogo Se no final eu sei que vou perder Você acha que é o meu dono Mas dessa vez vou te surpreender Não posso mais viver assim Sendo seu fim de noite deixando você me usar Vai aprender a dar valor Quando ver outra pessoa no seu lugar Não posso mais viver assim Sendo seu fim de noite deixando você me usar Vai aprender a dar valor Quando ver outra pessoa no seu lugar Você me liga só de madrugada Na cala dada noite no fim da balada Manda mensagem pra me enlouquecer Diz que tá com saudade e precisa me ver Não sei por que eu entro no seu jogo Se no final eu sei que vou perder Você acha que é o meu dono Mas dessa vez vou te surpreender Não posso mais viver assim Sendo seu fim de noite deixando você me usar Vai aprender a dar valor Quando ver outra pessoa no seu lugar Não posso mais viver assim Sendo seu fim de noite deixando você me usar Vai aprender a dar valor Quando ver outra pessoa no seu lugar Não posso mais viver assim Sendo seu fim de noite deixando você me usar Vai aprender a dar valor Quando ver outra pessoa no seu lugar Vai aprender a dar valor Quando ver outra pessoa no seu lugar E se o apocalipse for amanhã Você se importa ou tá feliz por ter me encontrado Se o mundo acabar Eu só quero passar O meu último dia do seu lado Saia da defensiva, jogue as pedras no chão Pense na sua vida, faça uma reflexão E se amanhã e se amanhã Se amanhã não fosse mais nascer um novo dia Se só restasse um pedido que você queria Se amanhã e se amanhã não fosse mais nascer um novo dia, faça um novo dia E se o apocalipse for amanhã Você se importa ou tá feliz por ter me encontrado Se o mundo acabar Será que quer passar O seu último dia comigo do lado Marcos e se o apocalipse for amanhã Marcos e Belucci, e se o apocalipse for amanhã? E se o apocalipse for amanhã Eu não me importo, eu tô feliz por ter te encontrado Se o mundo acabar Eu só quero passar O meu último dia do seu lado E se o apocalipse for amanhã Eu não me importo, eu tô feliz por ter te encontrado Se o mundo acabar Eu só quero passar O meu último dia do seu lado E se o apocalipse for amanhã Eu não me importo, eu tô feliz por ter te encontrado Se o mundo acabar Será que quer passar O meu último dia do seu lado E se o apocalipse for amanhã Eu não me importo, eu tô feliz por ter te encontrado Se o mundo acabar Eu só quero passar O meu último dia do seu lado Hoje o destino foi tão generoso Fazendo a gente se encontrar de novo Foi bom ver nossa essência Não deixar a ausência tirar um do outro Tentou fazer segredo Mas no olhar seu coração Quis me falar que você ainda não me esqueceu Te vendo então só eu pude notar Que ninguém pode separar O que foi Deus que escolheu Pro nosso amor Não existe tempo E sim só a eternidade Em uma vida de mentira Nós dois somos a verdade É de verdade Se um sentimento verdadeiro Vence a adversidade Porque viver dividido Se é só juntando as metades E eu reencontro a paz E você é a felicidade Hoje o destino foi tão generoso Fazendo a gente se encontrar de novo Foi bom ver nossa essência Não deixar a ausência tirar um do outro Tentou fazer segredo Mas no olhar seu coração Quis me falar que você ainda não me esqueceu Te vendo então só eu pude notar Que ninguém pode separar O que foi Deus que escolheu Pro nosso amor não existe tempo E sim só a eternidade Em uma vida de mentira Nós dois somos a verdade É de verdade Se um sentimento verdadeiro Vence a adversidade Porque viver dividido Se é só juntando as metades Eu reencontro a paz E você é a felicidade Pro nosso amor exige tempo E sim só a eternidade Em uma vida de mentira Nós dois somos a verdade Só vocês Só vocês Um sentimento verdadeiro Vence a adversidade Porque viver dividido Se é só juntando as metades Eu reencontro a paz E você é a felicidade